Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga porque se está com Hora Vaga, mano Miguel É isso aí galera e tem um segredinho no vídeo que a gente vai fazer hoje pra vocês que nós sabemos que é Halloween, mano então a gente vai escolher aqui alguns minigames é... os pequenos jogos, joguinhos de internet mesmo que tem aqui jogos de terror e susto, mano está aí na descrição deste vídeo está aí o site que a gente está usando pra escolher os jogos onde tem Five Nights, Shots, 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 Shots e os blangs, blangs, blangs e galera, lembrando que eu não gosto de Halloween é, o mano Miguel, ele se caga de medo, velho então a gente vai fazer o seguinte a gente vai jogar um joguinho que é o Saliente Rio é, final, redenção acho que é isso vamos lá, mano Miguel, vamos lá vamos ver como é que se... o somzinho aqui já fez um... eu não estou cego não meu nome é Nathan Wales 9 anos atrás eu comentei uma doença terrível as pessoas morreram por causa de mim as pessoas estão... eu não quero, skip, pula ninguém fala inglês calma, calma vamos lá ah, é tudo em inglês aqui, velho ok, vamos lá meu Deus é pra achar alguma coisa olha calma, mano Miguel tá aparecendo a rua aqui perto de casa, velho olha o trato verde, calma, velho ah, não olha a floresta, olha, olha a florestinha do caberda oh, é churro oh, não está aparecendo, velho calma, mano calma, vamos voltar vamos voltar esse somzinho de medo não vai me espantar não como é que a visão eita o sinal vermelho o sinal vermelho ali, oh ai meu Deus ai meu Deus tá com... mano Miguel, ele é medroso de mim ai meu Deus eu tô tentando pegar aqui essa bosta achei a chave ai meu Deus pera ai, pera ai, que parou a música ai é aqui, eu acho que deve ser aqui não não não, espera, espera não não tá travando esse lixo aqui como é que o negócio desse trava não abre não 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 tem que pegar a chave não tem que pegar a chave vai 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 mas não é daí não a chave não sei não sei você está escutando? não 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 já foi calma gente calma gente calma gente olha lá o que é o que é o que é o que é a bosta eu lembro que não o que é a bosta se sol se ou não é ai meu Deus eu escuto um grito né ai meu Deus eu escuto um grito você vai muito dente eu escuto Ah, não dá pra ir pra... Peraí, peraí, coloca lá. Mano, você não sabe falar inglês, não, velho. Eu não tô falando inglês. Vem, não, vem, não, vem, não. Agora era pra abrir aqui essa poxa. Ai, meu Deus, a gente entrou. Karma, karma, karma. Não, tá tão chovando. Não, eu tô vendo. Ai, meu Deus, caraca, velho, é meio que tenso aqui o jogo. Fechado, fechado, fechado. Ai, entrou. Para de fazer medo, velho. Eu falei um negócio que foi mal. Tu falasse o quê? Aí você vai repetir, velho, poderia dizer só um pouco. Espera, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Ai, que medo, velho. Arrependo de cima do meu. A gente vai repetir, vai fechado. Cala a boca, mano. Até posso pegar o meu, eu não tô mais. Ai, que medo, velho. Nossa, gente, é muito tenso. Ainda bem que tá de dia, cara. Senão eu tinha corrido. O palhaço assassino invadiu a minha mente. Ai, mano, miga a sua vez, cara. Ok. Caraca, gente, foi um susto do capeta, velho. Eu suei, sério, eu tô sonso ainda. Meu coração tá doendo. Cara, eu tive medo de verdade, velho. É muito tenso aqui. Tipo, fala com o pessoal, já que você não vai falar. Gente, é muito tenso, cara. Eu não quero jogar nada. Você vai jogar. Você vai ter que jogar. Bom, galera, vou jogar aqui o jogo Sacrificial. E vamos lá, galera. Que isso, velho? Vai, logo. Você não explica o meu, só. Gente, mano, miga, olha aí, ó. Fica interessante. Vamos jogar esse jogo. Vai, logo, cara. Deixe ser mulherzinha, velho. É só um joguinho. Não é do capeta, não. Vai, não tem pra nada aí, pô. Vai, velho. Meu Deus do céu. Vai, cara. Deixa eu ter pantalagem, mano. Não tem que conseguir. Não, não. É você. E eu já levei meu sujo. Para, mas vai. Não, velho. Vai, velho. Eu vou sair do vídeo. Vai, meu Miguel. Tá fechado. Tem um buraco aqui no chão. A mesma zoada daquele demônio daquela porta. Tem um buraco no chão. O que diabo foi isso? Você apertou no outro botão. Ah, teu mouse é todo bugado. Vamos jogar outro jogo. Não, não tem nada bugado. Não, velho. É só apertar o botão. Você tá nervoso. Vai, começa a... Peraí que vai. Não. Vai, logo. Deixa de frescura, velho. Peraí que vai começar o jogo aqui do Mano Miguel. O que é que foi, Mano Miguel? A second phrase. Galera, deixa eu... Você vai apertar aqui de lado. Esse não tá tremendo. Mano. Como é que... Ele vai apertar de novo. Como é que entra um buraco aqui? É só apertar o negócio. É, achou um negócio aí. É, é um pai do cabra. Achou um negócio aí. Então. Meu. Ele tá fechado aqui. Tá, uns logo. Aí, ó. Oh, eu tenho escada, Mano Miguel. Eu tenho escada, é massa. Escada é massa. Ah, tem um corredorzinho. Eu vi passo. Você viu? Não, velho. Você não viu, não? Caraca, que jogo massa, velho. Mas deixa de baitular, João. O que foi isso? Eu desliguei a luz. Bota o microfone perto da boca, seu idiota. Deixa eu tá mexendo nessa bosta. Mano, eu não vou retomar nesse cara. Não, mas que não. Ó, que legal a foto dela. Mano, assim. Mano, eu fiquei comendo essa foto, velho. Tá. Sai, não aperta eu, não. Ah, não, outro buraco no chão, velho. Tem um código. Tem um código, um código. 4002. Vai logo, velho. A gente não sabe de nada do código, velho, não. Onde é que eu procuro? Tem que voltar ainda. Ah, você viu? Vi, agora eu vou. Caraca, bom, que arraio. Tá passando, tá passando. Tem só ainda. O que diabo é isso? Calma. Peraí, peraí. Vamos ver isso. A gente tava dormindo. Tem 4 de abril e 21 de abril. 4, 21. 28, 2. 4, 2. Será que é 4, 2? 4, 2. Peraí, era 4, 21. O que mais? Não, acho que não. Tudo não apareceu nem o número ali. Acho que não era o número. Não, vai colocar outras coisas. Outras coisas, não tem mais coisas, velho. Eu tenho que ver, ó. 4, 21. 21. Você lembra desses números? 28, 2. 4, 21. 28, 2. 4, 21. 28, 2. Vai lá. 4, 21. 4, 21. 4, 21. 4, 21. 4, 21. 4, 21. 4, 21. 4, 2. Foi, velho. Não sei não, então. Não tem como ir pra esse buraco, né? Não sei. Caraca, cagaram um toledão. Peraí, velho. Peraí, velho. Sinceramente, porra. Olha o saco de buraco. Peraí, velho. Sai, não tá vendo? Faz medo, meu amigo. Não, para não, po. Só aqui. Ó. 1, 2, 9 e 1. Mano, mas tem 1, 2, 7. Tem 1, 2, 7. 1, 2, 9 e 1. Então, a casa. 1, 2, 7, 7. 1, 2, 9 e 1. 1, 2, 9 e 1. 2, 7, 7. 7, 7. Não tem um do velho. Qual que vai? Mostra? Mostra. É. Vai dar uma. Volta lá pra escada. Deve ter alguma coisa no lugar. Vou falar cagada. Eu não quero ver mostra, velho. Eu tô pegando um arco-jogo. Oh, it's no dim touch. Vai dar uma descaga nesse livro. Dá pé dentro, velho. Foda, amor. Cagou aqui. É amor, cagacinha. Meu Deus, eu tenho fé em Cristo. Opa. De aí. De aí, po. Que merda, de aí. De aí. Que foda. Dá uma olhada lá, velho. Essa música é legal, velho. Eu só tenho uma escada, velho. Essa dá e tem que servir pra algum turbulento. Pregadinho. Ai, que lixado, velho. Isso é um monstro aqui, velho. Vem aqui nessa parede. Não dá pra clicar, tem esse jogo. Vai ser aqui. Pronto. Eu tenho quatro portas. Já foram essas quatro. A passada aqui tá trancada. Tá trancada. Esse daqui vai aparecer o demônio, então eu não vou... Tem que tá aqui no tolete. Não, não tá no tolete, velho. Tá no tolete. Vai, vai na porta lá. Qual essa daqui? Sim, você já foi nela? Já, po. Então vai nessa outra do lado, você já foi nela também. Essa daí, pastor. Não, não. Passa esse mouse devagar, seu p... Tô pegando raiva já do Mano Miquel. Vai, corava desse jogo, não aparece aí. Não tem nada aqui, velho. Como é que não dá pra ir pra segurar aqui? Aqui tá muito escuro pra gente... Meu Deus, só tem que ver pra gente... Aqui tá trancado. Não, então tem que tá aí no diário, ó. Meu Deus, não é isso? D... É como é? D... D... A... D... 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 A... A... D... A... D... D... A... 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 B... C... D... A... 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 B... Caraca, sou pau, velho! Caraca, foi muito inteligente agora, velho. Sério, foi muito inteligente. Eu não gosto de pegar isso. Pega a chave, sua idiota. E agora eu vou abrir o poço de roda aqui. Vai logo. É aquela porta lá que tá fechada. Pinta Manu, velho! Abreu, abreu. Para... Vem! Vem! Eu quero que você é velho! Fá aquele que tinha somo, eu só quero... O Manuiga é corajoso Eu não tolei de espalhar daqui O cara cagou a espalda do mundo dentro do tecido Eu acredito, viu? Você não viu não Vem Calma, vai ter que saber como é que tava I like it Ah, eu acho que é Manu, eu fui com os lados de moto Mas eu pensei que era tolei Põe na onde que tava Lá seja Aí você Entrou nada Aí, eu te disse Ah não, velho Vai, vai Ó, que massa Aí, ó Nossa, que inteligência pura Cara, esse jogo é legal, hein, gente? Vou deixar os nomes dos jogos Todos aí Essa porta tá fechada Demônio tá aqui Eu tô saindo Tem uma arma? Vem, Demônio, agora eu tô armado É, agora eu quero ver se o meu amigo Olha Vem aqui, ó, minha mão aqui, ó Vai, vem Parece que eu vou Vou tirar Cara, tu tá saindo Eu tô saindo Ah Ah Tu perdeu, o cachorro do capeta pegou Mas não é fria, galera, se eu for ouvir Tchau Gente, não valeu, velho Não valeu, por quê? Porque foi muito besta Não sei por que eu gritei, velho Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje Tem também o Minecraft com mapa de terror Não perca Muito pau Muito top, muito legal Se você também teve medo, deixe aí na descrição Ou nos comentários do vídeo Diga assim, eu também tive medo Eu fiquei assustado Eu me caguei, eu mijei, eu corri Eu saí chorando, eu caí no desespero Eu saí chorando E um feliz Halloween pra todo mundo aí Cheio de doces e menos travessura Coloca aí nos comentários Eu odeio, hashtag odeio Halloween Não, não coloca isso não Tem nada a ver, é porque ele tem dinheiro Fica com medinho, sabe? Valeu Valeu, gente, até a próxima Fuuu Fique com arrago Fique com arrago É que ele tem um